Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, três espectadores, senhoras e senhores da completa TV Assembleia, nosso mais cordial boa tarde, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, eu quero inclusive já aproveitar para registrar a presença de servidores da cidade de Urbano Santos e mais os dois vereadores de Urbano Santos, que é a Léa Costureira e o senhor Ramiro Marques, e mais Arias Cardoso do Carmo, senhor Antônio Carlos da Mata Almeida, José Santana Teixeira, Francisco de Assis Teixeira, Sinária Sevira, senhor Alessandro de Souza Alves, a dona Maria Divina, Valsimar Alves, Wagner de Jesus, a Lélia Santos, o Raimundo Nonato, Renato Silva, o senhor João Batista e de forma especial o senhor Jorge Viana, que é ex-sagente aeronáutica e advogado, que está fazendo os trabalhos na cidade de Urbano Santos. Senhor Presidente, veja o seu absurdo. Lá na cidade de Urbano Santos, 247 servidores foram exonerados depois de terem sido aprovados em um concurso e terem sido nomeados. Então vejam a excrescência pelo Brasil afora e que atinge o Estado do Maranhão. Muitos municípios vivem na mesma situação. Mas qual o exemplo que o governador do Estado dá? Qual o exemplo? Nenhum. E as prefeituras fazem o que querem no interior. Há exemplos de Barreirinhas, de Anaporuz, de Lagoa Sul, de Pindaré. Todos estivemos lá, por meio da Comissão de Administração da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizando audiências públicas. E todas com problema. E já fizemos denúncia no Ministério Público, no Judiciário, por último agora na cidade de Urbano Santos. Mas vejam, qual é o exemplo que o governador do Estado dá? Nenhum. O governo do Estado faz um seletivo na cidade de Carolina. E nesse seletivo na cidade de Carolina, uma igreja está relacionada, convocada, para apresentar a documentação. Um cidadão somente com o nome Alfredo, para apresentar a documentação. Muitos filiados do PCdoB na cidade de Carolina. Até aí tudo bem. É só mais uma coincidência, não tem nada de mais. Mas um filiado do PCdoB era a cidade de Floriano, no Piauí. O que leva o cidadão a sair de Floriano, no Piauí, a mais de 600 quilômetros, para ganhar um salário baixo na cidade de Carolina. Seria um seletivo camarada? Até aí tudo bem, mais uma coincidência. Mas eu solicitei ao líder do governo, e ao líder do bloco, Rafael Leitor, e até hoje não tem uma nota, não tem explicação sobre o seletivo. Como eu já aguardei até hoje, não tem nenhuma explicação, vou entrar com a representação do Ministério Público na cidade de Carolina, solicitando o cancelamento desse seletivo. Porque, inclusive, tem dois servidores. Não sei se são servidores, são contratados, mas dois outros absurdos. Tem duas pessoas, uma que já viajou, já recebeu, inclusive, de área pelo governo do Estado, está lá relacionado no seletivo. Tem um outro cidadão, que ele está aqui, SEJAP, auxiliar de segurança penitenciária em São Luís, também está no seletivo, lá de Carolina. Então, são incoerências, são detalhes, precisamos saber o que está acontecendo. E nós solicitamos, e a mesa rejeitou, uma solicitação nossa, que nós pedimos a relação de todos os convocados, com a ficha de inscrição, para a gente acompanhar e saber qual foi o problema. Porque disseram, não, a igreja poderia escrever. O deputado, o professor Marco Aurélio, disse que qualquer um podia escrever, e citou nomes de atores de Hollywood. Diz que Chuck Noves podia se inscrever, Bruce Lee podia se inscrever, mas, meus amigos, o edital é bem claro, precisa ter CPF, nome completo, data de nascimento. Igreja não tem CPF, igreja não tem nome completo. Alfredo só é o primeiro nome. Quem é Alfredo? Porque tem dois servidores, que já são servidores, inclusive, essa bem-diária do governo do Estado, estão no seletivo. simples, solicitamos, e a mesa rejeitou. Estou diante do requerimento, e peço a todos, que possam aprovar, já que é transparente, já que não tem nada de mais, que autorizem, que o governo do Estado dê exemplo, para os 217 municípios. Porque o que está acontecendo? Os municípios se sentem acobertados. Porque o governo do Estado não dá exemplo. Fala de transparência, tem uma secretaria de transparência, e os nossos requerimentos não são aprovados nesta casa. Solicitamos transparência do governo, solicitamos a aprovação deste requerimento, solicitamos, seja encaminhada nesta casa, a relação dos convocados, com a devida fecha de inscrição, para que possamos acompanhar. Ah, não vai passar. Ok, vamos entrar no Ministério Público solicitando documentação. Mas é tão simples. E o nosso papel de fiscalizador? Nós temos atribuição de legislar, de fiscalizar as ações do Executivo. Não podemos furtar dessa obrigação. Então, solicito aos demais pares, os deputados da base do governo, que não tem obstáculo nenhum, não tem nenhum tipo de problema, que autorize, deputado Sousa Neto, por gentileza, as informações, até para que o governo do Estado possa mostrar que não tem nada de mais. é o que tinha para o momento, senhor presidente, conto com a compreensão dos demais pares e com a proversão desse requerimento, deputado Marques Barros, estou utilizando o tempo do bloco, solicitando a benevolência, a complacência dos deputados que são da base, principalmente em nome da transparência e da moralidade no serviço público. Transparência e moralidade no serviço público. Em nome da transparência e moralidade no serviço público, solicitamos a relação dos convocados no seletivo em Carolina. É o que tinha para o momento, senhor presidente.